Fala aí galera, te voltei voltando com mais um vídeo Eu vou até ser sincero com vocês, eu não pretendia gravar esse vídeo porque o boato já foi esclarecido, tá? Mas eu vi que tem muita gente em dúvida, então resolvi trazer agora esse vídeo rápido Pra esclarecer as dúvidas de vocês, beleza gente? E antes de começar o vídeo aqui, eu vou agradecer aos amigos meus que me ajudaram aqui a esclarecer essa história, né? No começo, porque eu fiquei bem assustado, que foi o Pedro aqui do canal, inscrito E o Tio Bardock, eles me ajudaram muito, então salve pra vocês, mano, muito obrigado aí pela força É... que basicamente o que é desse boato? É... um youtuber de 20k, o Super Buu Eu não acompanho ele, tá? Então eu não vi os vídeos dele, só fiquei sabendo dele nesse dia aí que lançou o vídeo Que basicamente ele falou no vídeo dele que quem gravasse vídeos de Dragon Crystal Levaria Strike pelo GM, tá? E ele tinha apagado todos os vídeos de Dragon Crystal, porque o canal dele é 100% Dragon Crystal focado Isso daí pegou muita gente de surpresa, tanto que no meu vídeo de antes de ontem É umas 3, 4 pessoas comentaram isso pra eu excluir os meus vídeos de Dragon Crystal Porque o meu canal ia ser deletado no outro dia Aí eu pensei, what the fuck? O que aconteceu, né? E aí eu fui tirar as provas no... No Tio Super Buu Aí, logo após que eu vi esse vídeo, eu fiquei, poxa vida, será que isso é verdade? E aí eu fui investigar Por isso que eu falo, galera, quando vocês ouvirem algum rumor deles, algum boato Qualquer que seja, seja aqui no YouTube ou na vida real Busque apurar os fatos Porque assim que eu vi esse vídeo, eu procurei os outros youtubers É... que fazem também vídeos de Dragon Crystal E fui ver se algum apagou, né? Pra tirar a veracidade do vídeo do Super Buu É... só que eu procurei no D-Menor, no Scalap No... quem mais eu escolhi? No... no Blue É... e um vários canais de Dragon Crystal Eu dei uma limpa e nenhum tinha apagado os vídeos de Dragon Crystal Então aí já começou a minha suspeita Além disso, se vocês forem ver nos comentários do vídeo lá do Super Buu Você pode ver dois comentários do GM Batman e do Dark Hakai Que são GM no jogo, desmentindo É... essa afirmação dele Que quem gravasse Dragon Crystal É... é... Estaria levando strike, tá? E eu vi vários comentários das pessoas mal informadas Falando que tinham excluído os vídeos de Dragon Crystal Que não queriam levar strike Enfim, excluíram também os vídeos Foram na onda do cara, né? Aí vocês perguntam Por que ele apagou então os vídeos Se isso era uma mentira? Era pra chamar a atenção alguma coisa? Não sei, sinceramente eu não sei, tá? Mas... pelo que eu li no comentário do... Do... do GM Batman Que ele comentou no vídeo Pode ver lá o comentário Vai tá lá no... no... no vídeo dele Se eu não estiver excluído Que... eles só tinham avisado pra ele Parar de fazer vídeos de clickbait De APK Hack Porque ele fazia muitos vídeos assim Sabe, gente? Pra quem não sabe APK Hack É... basicamente um aplicativo Que você baixa E você pode gerar código de... Diamante ou personagem Ou seja Eu vou tentar hackeando o jogo E ele meio que compartilhava isso no canal dele Por isso que eu nunca vou trazer esses conteúdos pro canal, gente Porque... Eu acho uma puta sacanagem com o jogo Você... Principalmente a gente youtuber Que... que grava o jogo de Dragon Crystal Eu acho que a gente deveria dar exemplo no jogo Não trazer essas coisas que... Vão tentar burlar, entendeu? Então por isso que todos os códigos que eu trago no canal São... são verídicos Não é nenhum que eu... que eu... que eu gero no... Gerador de hacker lá no APK E boto pra vocês, beleza? Por isso que... A maioria dos códigos aqui são, sei lá 200 diamantes amarelo Sei lá, 50 diamantes azuis, entendeu? Não é nada extrapolante Porque, sei lá Esses códigos, sei lá De mil, dois mil diamantes azuis É... são tudo gerados pela APK Hack Então eu não vou fazer isso Eu não faço isso E eu nunca farei isso Pelo respeitar o jogo E também por vocês, beleza, galera? Porque... Eu não estaria feliz Meio que burlando o jogo, tá? Porque isso não é legal Como eu disse Nem pra mim Nem pro gêmeo do jogo Imagina você fazer um jogo E a gente tentar burlar ele Então eu não acho isso legal E eu nunca vou fazer isso, tá? É... E aí, por que eu disse no começo do vídeo Que essa treta já foi resolvida? Porque simplesmente o cara Lança um vídeo depois Falando que era mentira Só vocês verem no canal dele Tá tudo comprovado Que era mentira E que vai continuar os vídeos Então... É... o que eu posso falar É... eu fico bem triste Que isso aconteça Porque, como eu disse Eu vi que muita gente Deletou vídeos do Dragon Christian No canal E eu quero avisar pra vocês Fazer vídeo de Dragon Christian Que eu sei que tem muita gente Que faz vídeo de Dragon Christian Acompanha meu canal Não deletem Isso é totalmente mentira, tá? É... Só não faça esse negócio De APKHacker Sei lá Clickbait Código Darkine Dark... Darkfakezão Super Saiyan 10 Entendeu? Porque... Realmente Isso é... Isso é sacanagem E os gêmeos Podem Dar extract Com razão nisso, tá? Porque você tá Infringindo as regras do jogo Você tá Fazendo algo legal Pro jogo, beleza? Então, basicamente é isso, galera Espero que eu tenha esclarecido As dúvidas de vocês Qualquer dúvida Fale nos comentários Que eu vou estar respondendo, tá? E muito obrigado Pelo apoio sempre Hoje vai ter código Como sempre De Dragon Christian Então, fiquem ligados De noite E... Muito obrigado Pelo apoio sempre Tamo chegando a 4K Vocês são podras, galera Então, muito obrigado Pelo apoio E até o próximo vídeo Valô! Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Eu sou o parque